Assim, na parte do dia eu fico em casa, à noite eu saio assim, vou dançar, agora no momento do meu sonho, construir minha casa. Gosto de forró. Aqui em São Paulo só tenho minhas duas irmãs, tenho um irmão, só a minha mãe não mora aqui, meu pai. Então, gostei muito, muito obrigada, gostaria de ser a finalista, porque eu mereço. Legenda Adriana Zanotto